Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo um vídeo de reagindo, de react do COD Mobile Vou mostrar para vocês como era o COD Mobile nos primórdios, lá na época do AlphaTest em 2018 É isso mesmo pessoal, o COD Mobile teve seu primeiro AlphaTest, o acesso antecipado, em 2018 Eu consegui jogar nessa época, posso falar, posso dizer que eu fui um dos primeiros a jogar o COD Mobile Meus amigos, é uma nostalgia grande Quem jogou nessa época, quando assistir, ver o vídeo aqui, vai bater uma nostalgia, com certeza E quem não sabe, nunca viu como era o jogo no começo, vai conseguir ver a diferença entre as duas versões Lá na época de 2018 e agora atualmente O vídeo em questão é esse aqui, eu fiz uma live, foi no dia, deixa eu ver, no dia 13 de dezembro de 2018 Meus amigos, que saiu o AlphaTest, o COD, o COD, o COD, o COD Legend of War Nem era COD Mobile o nome, né? Era COD Legend of War Tá bom? Naquela época ele foi, mudou o nome e virou COD Mobile Tá bom? Caramba, eu lembro muito bem dessa época que eu estava trabalhando Aí eu chegando do trabalho por volta de 8 e meia, 9 horas da manhã Eu mexeram num Discord, que eu tinha um Discord que eu participava de tudo quanto é coisa Já vinha acompanhando o COD Mobile, na verdade, bem antes do seu lançamento, né? Lá, desde a época do COD Chinês, que cogitava e tal, tinha imagens E eu entrei em vários Discord, várias redes sociais referentes ao jogo E num dia eu cheguei no trabalho, eu vi uma mensagem em um Discord Que um cara lá da Austrália viu que recebeu um acesso antecipado do COD E eu falei, não, não, eu vou correr atrás, consegui mudar a Play Store Pra conseguir baixar o jogo e já fiz live, minha live bombou Veio um monte de gente, até o Caveirinha estava aqui, ó Me manda, me manda, me manda Geral pedindo o jogo, como baixar aí, meu amigo Foi sucesso, explodiu vários criadores de conteúdo de fora Veio perguntar como é que baixava o jogo Galera, foi muito bom Minha live, eu tinha, sei lá, 10 mil inscritos Minha live tinha mais de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas assistindo naquela época Pô, fiquei em choque, né? Muita gente, mano, muita gente Bora lá, eu vou aqui reagir com vocês Tá? Na época lá, ó Legend of War, Quest e Facebook, tá bom? Vou mostrar aqui um pouco, tem um tutorial do jogo Beleza? Não reparem jogabilidade, porque Era coisa nova, não sabia jogar muito mobile Era um jogo novo Até hoje não sei jogar, na verdade, né? Então, mas naquela época era coisa nova Beleza? Esse era o tutorial, o início do jogo Era bem diferente do que é hoje, né? Legal que o jogo lembra muito, na época, lembrava muito o BO2 Muito semelhante ao BO2 Vou adiantar um pouquinho aqui Tá? Esse aqui é o tutorial Aí mostra como é que faz as coisas Beleza? Aí, ó Na época, né? Que você jogava, você fazia o login do jogo Você recebeu os personagens, meus amigos É, era da hora, mano Tinha aqui o Price e o Thomas Merrick Era maneiro Aqui era rude, vocês podem perceber que era bem clear Bem limpo o sistema de HUD, né? Agora tem um monte de coisa pra você apertar Um monte de botãozinho pra você apertar Olha aí o lobby, como é que era Nossa, mano Que lobby e nostalgia, meu amigo Nossa senhora O AlphaTest Na época, ele veio com o Multiplayer E também veio com os Zombies E o Battle Royale tava ali, né? Em breve, aguarde Não tinha ainda liberado o Battle Royale Mas depois eu vou fazer um vídeo reagindo Ao modo Battle Royale Lá nos primórdios também, hein? Muito tempo atrás Também joguei Assim que liberou o Battle Royale Foi de madrugada, meus amigos Eu fiquei acordado Até liberar o Battle Royale Liberou, fiz live, mano Foi loucura também, cara Muito top Eu acompanhei esse jogo desde o início, cara Desde quando ainda arrumou Até o seu... Até o dia de hoje, né? Eu acompanho Olha o lobby, como é que era Multiplay aqui Caraca, maluco Na verdade, o lobby é isso aqui, né, M2 Ali era o início do jogo, né? Aqui, ó O lobby era... O lobby era isso aqui, né? E aqui, ó Deixa eu voltar um pouquinho Aquela ali é a interface, né? A interface do jogo Isso aqui é a interface do game Eu falo lobby porque eu costumo de falar lobby Tá bom? Sei que o pessoal vai comigo Ah, M2 games! Lobby! Tá Esse aqui que é o lobby, ó Beleza? Ok Olha como é que era, mano Isso aí também é muito raiz, cara Muito raiz É nóis Tamo junto, mano Tinha os mapas, né? Tinha os modos Frontline Tinha hijacked Keyhouse Keyhouse Eu quero um keyhouse Assalte Isso aqui Aí tinha as arminhas, não Os loadouts Já tinha também Caraca, meu amigo Tá muito liso isso aqui, velho Vai lá, vai lá, velho Vai lá, velho O ping, né? Tá bem alto Porque essa beta foi na Austrália Ah, tá muito lindo Se álcool foi na Austrália, na verdade, né? Que maluco, porraja Lembrava muito o VO2, cara Muito mesmo Até a cor do jogo, né? Meu amigo, pega a visão Pega a visão Toma Cara, tem uma coisa que eu me arrependo muito No início Eu não... Eu gravei Eu gravava com a D-Mobile, óbvio Vídeos, lives, vídeos Só que eu não fui tão... Sabe? Não suguei ao máximo o jogo, cara Se eu sugasse ao máximo o jogo Se eu tivesse feito muitas, muitas, muitas lives Sabe? Eu teria conseguido bem mais, mano Bem mais Porque... É, eu trabalho Eu não tenho muito tempo Na gráfica, né? Naquela época também Ainda mais corrido Então, se naquela época Que o jogo tava em alfa Se eu tivesse largado o prego na live, mano Eu ia ter um público muito maior, velho Muito maior Mas tá bom Não vou reclamar, não Morri Agradecer Morri, morri, morri Muito maneiro, cara Tá lagando muito, velho É nostalgia Bate firme Galera, tô conhecendo o game ainda, tá, galera? Ai, meu Deus Qual a engine que o jogo já usava? Então Eu acho que essa engine aí Era Unreal Tá maluco, cara Atualmente o jogo usa a Unity Beleza? Eu acho que é Dá não pra mirar assim, não Olha o gráfico altão, mano No talo, velho Ainda veio o gráfico no talo E rodava em diversos dispositivos Dispositivos médios Fracos Rodava em vários e vários Tem que ver como é que tira aquele troço ali, mano Aí, bolado com a HUD, né, M2 Sempre, né? Double tap Ah, tá Não, velho Cara, que maneiro, né? Vou usar aqui o bagulhinho aqui Friendly Predator Missile inbound Missile da 2 Pô, e pode é pode, né, galera? Não tem como, né? É uma franquia famosíssima, né? Vai morrer Então o pessoal fica hypado Demais A faquinha, a faquinha, a faquinha do mal Ó Toma, passei a parte geral A corridinha do cara era muito roubadinha, cara Ele era muito rápido com a faga na mão Ah, se for pela... Galera, eu não fui pela APK não, tá? Se pela APK for GG, mano Mas eu acho que tem que botar a VPN pra você logar, tá? É, tem que, ó Tinha que usar a VPN da Austrália Tinha feito vídeo como baixar Foi loucura, cara Foi loucura naquela época A bala acabou Por isso que eu tô na faca, velho É, M2 Tinha que usar o Berk e a Buter, né? Pega a type do cara ali, ó Tinha até a type, cara Caraca, né? O terror da ranqueada Ó, o som da type era diferente, cara O que? Tá lagando demais, velho É o ping, né, mano Ah, velho Será que tinha look naquela época? Eu não sei, cara Não sei se tinha look 126 de ping? Tá maluco, duvido Nem ferrando É, o ping é muito alto Largando assim? Muito alto Toma Ai, 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 granada Morri Demorava pra explodir a granada, hein Toma M4, ó Redondinha, né, mano? Cara, galera Olha só o nível, mano Em 2018 O jogo já tinha Uma pegada sinistra, né, cara? Evoluiu muito o game, cara Evoluiu, evoluiu muito ainda Que da hora, né, mano? Bate aquela nostalgia Você vai lembrando Nossa, mano Que da hora, cara Não é Play Store aqui da Google, galera É da Play Store da Austrália, tá? Da Austrália Muito insano Olha como é que era o gráfico Esse porquê Eu não streamava na qualidade máxima Porque minha placa de captura Eu não streamava no máximo Se eu colocasse no máximo Então era muito mais bonito Jogando mesmo É uma coisa absurda É uma coisa linda Indíssima, indíssima Viu que eu botei a espécie no tá Aos homens Isso aqui eu vou ganhar Um carregador estendido Aos homens, tá? Aos homens Aos homens, bora, pô Aos homens, como é que era? Depois, né Posso fazer um vídeo Reagindo aos homens Lá nos primórdios também Beleza? Então é isso, pessoal Se curtiu o vídeo Não se esqueça De deixar o likezão Se inscrever no canal Daquela força Para aí, um dos games Até a próxima Fui, falou Muito obrigado E até a próxima